Olá, meus amigos gináticos! Tudo bem com vocês, meus amores? Estou de volta, sentindo minha falta. Eu sei que eu estou em dívida com o canal e com vocês, mas eu estou tentando me organizar bastante para poder vir gravar com os vídeos diários para vocês, tá bom, meninas? Inclusive, culinária, que eu estou bastante em falta aqui no canal, que vocês me pedem muito, mas eu vou voltar a gravar, tá bom? Então, o vídeo de hoje, para começar a nossa sessão de vídeos novos, é vídeo de presentinhos e comprinhas. Pois é, gente, eu fui na casa da Nayara ontem, que foi terça-feira, e ela me presenteou com alguns presentinhos que eu amei, amei, amei bastante, e com muito carinho, e que eu vou usar bastante, tá bom? Então, vamos lá, começando pelos presentinhos da Nayara, tá? Uai! Quase o celular cai. Para quem perguntou, eu estou gravando mais pelo celular agora do que pela câmera, porque minha câmera, sabe, né? Você começa a gravar, ela começa a ficar embaçada, então não dá certo. E a outra câmera, gente, eu não consertei ainda, porque o conserto está saindo muito caro. A última vez que eu levei ela, para poder o rapaz dar uma olhada, ficou em torno de R$230,00 o conserto dela. Então, eu estou procurando ainda um lugar mais em conta para consertar, tá bom? Mas, quanto isso, eu continuo gravando com o celular, tá? Em breve vai ter novidade no nosso cantinho. Quem me segue aí no Facebook, no Instagram, já viu as fotos, né? Do meu presente, que está ficando quase pronto, tá? Para quem falou no Instagram, acho que foi a poliarteira, tá? Se o meu colega quiser aparecer no vídeo, a gente vai gravar ele fazendo toda a instalação do meu presente, tá bom? Isso aí agora depende dele, tá? Eu acho que ele vai trazer hoje. Está aqui para casa. Depois vocês vão saber o que é, vão ficar curiosas. Vamos lá para os presentinhos da Nayara. Primeiramente, ela me deu... Começar pela caixinha, tá? Essa caixinha linda, cheia de produtinhos. Eu estou gravando pelo celular, vai ficar horrível de pegar. Vou dar um pause, hein? Porque eu vou trocar a câmera de lá, tá? Pronto, minhas gatinhas. Agora eu já mostro tudo bonitinho para vocês. Então, aqui é essa caixinha. E ela botou um nominho assim, ó. Para Lili Bonita. Ai, a Nayara, eu amo a Nayara. A gente passou uma tarde maravilhosa. E eu gosto muito de passar a tarde com a Nayara, porque a gente conversa bastante, tá? A gente futrica, fofoca, bastante. Se abrem uma com a outra, é maravilhoso. Então, eu vou abrir aqui para mostrar a vocês. Quem me segue no Instagram aí, já viram, né? E toda cuidadosa ela, tá bom? E eu vou começar pelos produtos que estão aqui bem na frente. Nunca usei esse produto e vou adorar usar, tá bom? Que é o... Filter Ervas. Esse aqui é o shampoo, tá? Esse aqui é o de coco e algodão. Vai ter resenha. Tanto no canal, como no blog. Eu vou começar a postar também no blog. Esse aqui é o condicionador. Esse aqui é o shampoo seco, tá? Eu espero que a iluminação esteja boa. E aqui veio, ela botou uma água oxigenada de 20. Ai, eu não uso mais a oxigenada, tá? Uma descolorante em pó, tá? Esse brinco que é lindo! Amei, 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 amei. Me apaixonei por esse brinco. Essas coisas aqui vão ficar tudo escondidas, né? Porque senão, com a Dona Cailane, um... Mais um brinquinho, tá bom? Lindos. Tá aqui assim no canto. Essa paletinha aqui da Playboy, que eu amei. Dois esmaltes da Quem Disse Berenice, que eu já vou usar. Gente, é pra minha unha. Pra quem perguntou, porque minha unha tá assim bem curtinha. Foi um mal olhado que botaram e quebrou três unhas e quebrou na carne. E eu tive que cortar tudo curtinho. Ela me mandou essas amostras grátis aqui também, veio aqui dentro. Da Decoz, Teclochic, NIC. É Nutri Reparador. Aqui é o shampoo, tá? Amostra grátis. Essas amostras grátis também aqui da Natura. Um da Trescene. Duas amostras grátis da Trescene, tá? Então, esses foram meus brindezinhos que veio aqui na caixinha. Esse vídeo vai ficar um pouco grande. Depois eu arrumo direito. Essa caixinha aqui vai me servir quando o meu presente chegar. Vai ficar no meu presente. Bom, ela me deu também esse estojinho, tá? De pincéis. Que eu amei. Principalmente a cor dele. Tá? E ele vem com esses pincéis, tá bom? Que é pincel de pó. O Dua Fiver. Pincel de blush. O Língua de Gato, que é de base. Veio pincéis pra olhos, pincel pra boca, né? Então, veio esse kitzinho aqui de pincéis com essa embalagem aqui, que é linda! E, deixa eu ver o que foi mais... Ah, ela me deu essa caixa aqui de tinta vermelha, tá? Que eu não sei se eu vou botar pro vermelho ainda, pra quem não sabe, eu pra ele usar o ENE. Esse aqui é um spray ativador de brilho, que eu vou usar ele, tá? E aqui é um... Uma máscara reconstrutiva intensiva, tá? Que também é pra cabelos vermelhos. Ela... Acho que quando ela comprou isso aqui, eu tava usando o cabelo vermelho ainda, mas... Eu tô dando pra devagar pro vermelho. E também eu ganhei essa paleta da... Maquede. Maquede. Um bandecade. Tá aqui eu... Ai, adoro! Eu tinha uma, mas eu dei a minha cunhada e ela nunca usa. E é essa aqui. E como eu disse a ela, isso aqui vai ficar na minha bolsa. Pronto, minha cunhada chegou. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? E eu já mostrei os presentinhos da Nayara, tá bom? Que ela me deu e eu tô amando todos. E vamos agora para o que eu comprei, tá? Começando, eu comprei umas com pente. Porque a coisa que some nessa casa é pente. E principalmente essas escovinhas aqui que eu adoro. Pra mim é maravilhoso pentear o meu cabelo com ela. Eu gosto muito dessas escovas. E pense em uma coisa que some aqui nessa casa. É pente piranha. E eu esqueci de comprar as piranhas. Entrei na loja pra comprar a piranha. Mas quando eu vi o produto que eu tava atrás, eu esqueci que eu tô comendo a piranha. Então eu tô sem piranha. Então, comprei mais um pente. Eu paguei R$2,50 aqui nessa escova. E eu gosto muito de desembraçar o cabelo com ela. Comprei a fita métrica pra gente começar a usar o gel, o redutor de volume da Rino Day. Tá bom? Rosi, já comprei a fita, tá? Pra medir a pança. E, claro, né? Que eu tinha que passar em uma lojinha pra comprar batom, né? Porque Cailane com batom aqui, meu pai do céu, é uma coisa séria. E eu comprei três batonzinhos, tá bom? Dois da Fenza e um da Ken. E eu paguei R$6,00 nesses batons. Esse aqui é o da Fenza. Depois eu mostro as cores pra vocês, tá bom? Em outro vídeo. Outra já pegou a fita métrica, eu não sei pra quê. Eu quero ver se eu sou... Comprei um lápis de olho, tá? E eu paguei R$3,00 nesse lápis de olho. Nos batons, cada um eu paguei R$5,99, tá bom? E nas minhas andanças, lá numa lojinha lá no Arenoso. Pera aí, Cailane. Sou linda. Numa lojinha lá no Arenoso, onde eu tava. Eu achei essa hidratação, nunca tinha visto. É da Soul Black, tá bom? Ela é de macadâmia, girassol, jangelhinho, oliva e milho. Fonte de reposição nutritiva. Eu vou fazer resené pra vocês, tá bom? E eu paguei nela R$15,60. Ela tem mil gramas, tá? E logo pelo cheiro já é maravilhoso. Comprei. E, gente, eu ando pela rua olhando o padrão das lojas, tá? E eu já tava louca, já que eu não tava achando esse produto aqui em Salvador. Pelo menos aqui em Cajazeira eu não tava achando, né? Aí quando foi eu... Depois eu comprei e tudo na loja que eu entrei, eu achei. Então, nas minhas andanças lá, quando eu vim pra casa, sendo no Arenoso, que eu passei por uma biboca, que eu botei o olho, eu vi. A maionese da Sala Live! Agora, eu quero saber por que as lojas agora só tem produtos pra cabelos cacheados. Gente, eu demorei pra achar uma hidratação, é sério mesmo. Que só tinha hidratação pra cabelos cacheados. Eu tava quase comprando hidratação pra cabelo cacheados. Vai deixar quieto. Bom, eu comprei a maionese aqui, então vai ter resenha pra vocês. Eu paguei R$17,30 nessa loja onde eu comprei. E na outra loja que eu entrei, ela tava de R$16,90. Tá bom? É... Comprei o kit que eu tava atrás, só que o kit já abriu a caixa embaixo já. Da gota dourada, que é esse aqui. E eu paguei, eu acho que foi, se eu não me engano, R$16,90 nesse kit, tá? Da gota dourada. Ele vem com shampoo e condicionador. O shampoo, ele tem 430ml, vai ter resenha pra vocês do kit. Do meu cabelo. E o... Você disse, não. E o condicionador tem 250ml. Não sei por que que a gota dourada não coloca o condicionador no mesmo... Na mesma ml do shampoo. Pra economizar. É uma dica que eu dou a gota dourada. Por favor, colocar os seus condicionadores de kit na mesma ml do shampoo. Tá bom? Porque a gente usa mais de condicionador do que shampoo. Tá? Fico revoltada com isso. Vou ter que comprar. E eu tava na loja pra comprar, justamente porque a R$16,00 acabei esquecendo. E eu comprei também, pra ajudar no kit, a máscara de hidratação. Tá? E eu paguei R$10,90 nessa aqui. O que é isso? E eu achei, o que eu estava procurando, eu achei. Calani, bote isso aí. O Novex Tentação de Maçã. Que ele é com vinagre de maçã. Tá? Então eu achei. Eu comprei, paguei R$21,99. Na verdade, eu ia trazer o Depantenol da Novex. Mas quando eu olhei, tava procurando lá outro pote do Depantenol. Porque o que eu abri tava pela metade, não sei por que. Aí eu vi a tentação e trouxe a tentação. Depois eu compro o outro. Tá bom? Então vai ter resenha de tudo pra vocês aqui. Porque é o meu comogama capilar. Então esse foi o vídeo de presentinhos e comprinhas pra vocês. Tá bom? Eu acabei de chegar da rua. E agora eu vou ajeitar as coisas aqui porque tá vindo a gente, tá vindo uma cliente minha fazer uma progressiva. Tá? Uma glinática vai vir aqui. A mesma que eu fiz da outra vez, a Jéssica, ela vai vir hoje retocar a progressiva dela. Tá? Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo, um cheiro, fico com Deus. Mostra aí, Belinha. E a outra aqui é que eu mostre Belinha. Espera aí. Te mordei, viu? Pronto. Ela queria que eu mostrasse Belinha. Belinha está prenha. Belinha fugiu. Deu. Uma ficou prenha. Belinha fugiu. E quando voltou, agora a gente descobriu que tá prenha. Eu descobri. Tá? E manhã tá retada com isso porque Belinha tá prenha e com certeza de vida lá, tá? A gente vacilou com a porta aberta, ela tava no cio. E ela foi. Vai vir filhotinho, né? Espero que saia, puxa a mãe e não o pai. Porque se for o pai que eu tô pensando, não vai dar certo. Então... Aquele preto. Tá aí Belinha, mas Kailani que pediu pra mostrar, né? E é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro e a bagunça lá atrás do guarda-roupa. Meu pai do céu. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui.